Olá pessoal, eu sou a Diliceia, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária. Sou orientada do professor Geraldo Marcio da Costa e da professora Elaine Maria Célio Zornelis. Meu trabalho é intitulado como Identificação de Estatulococos Coagulados Negativos Isolados de Mastiste Bovina por Malditofe. Estatulococos Coagulados Negativos é um grupo de agentes de importância na etilogia das mastistes em bovinos e devido ao potencial ozonótico de algumas espécies, apresenta impacto também na saúde pública. Mestros de identificação convencionais de micro-organismos se baseiam em testes bioquímicos que demoram em média 3 a 5 dias para serem concluídos. Novas tecnologias têm sido desenvolvidas com o objetivo de identificar os micro-organismos de forma rápida e segura. A distorção a laser assistida por matriz em tempo de voo, o mal de tosse, pode ser utilizada com grande eficácia no diagnóstico dos micro-organismos tanto na medicina humana como animal. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo identificar 123 isolados de Estatulococos Coagulados Negativos provenientes de leite de vacas leiteiras, como a astite, do sul de Minas Gerais, por meio do mal de tosse. Entre as amostras, 8 espécies diferentes de Estatulococos Coagulados Negativos foram identificadas. A espécie mais frequente foi o Estatulococos Clomógenos, com 71,55% dos isolados. Seguida de Estatulococos Icos, com 7,32%, Estatulococos Auros e Estatulococos Epidermides, com 4,88%. Estatulococos Aemolíticos, com 4,06%, Estatulococos Herneri e Simulas, com 3,25% E o Estatulococos Aemolíticos, com 0,81% dos isolados. A capacidade de Estatulococos de Coagulação do Plasma está relacionada à sua virulência. Neste estudo, 4,88% foram identificados como Estatulococos Auros, que geralmente apresentam uma reação positiva no teste da coagulase, sendo classificados como Estatulococos Coagulase Positiva. O mal de tosse demonstrou ser uma ferramenta eficaz na caracterização das espécies envolvidas nas infecções causadas por mastite. Além disso, com base na prevalência de espécies de Estatulococos Coagulase Negativo isolados de mastite, o Estatulococos Cromógenos foi a espécie mais frequentemente isolada. Esse trabalho conta com o apoio das agências de fomento, CAPS, CNPq e FAPEMIG, e também conta com o apoio da equipe LEM.